e aí e fala galerinha do meu canal beleza para você galera é mais um vídeo aí para você galera eu sou o david rapina você vê aí um belíssimo caburé aí na sua alimentação natural e comendo aí uma lagartixa um pequena calango que existe aqui na nossa região região nordeste essa é a coruja caburé que a gente já trouxe vídeo aqui no canal galera a gente foi atrás dela aí ó ela tava se alimentando ali e você viu aí na belas imagens a gente se aproximou dela aí ó é uma ótima caçadora galera e ela é pequena essa espécie de coruja galera e a sua região você deixar o nome que ela é conhecida aí beleza se você conhece se você não conhece aí ó a coruja caburé o salimento aí de carne e outra aves e filhote o ovo e se não for inscrito no canal galera se inscreva aqui o sininho a gente trouxe essa imagem aí para você aí ó primeira mão aí ó vou mostrar outra espécie aqui também galera essa aqui é o famoso gavião vermelho gavião caboclo existe outro nome aí se você conhece como outro nome e deixa aí no comentário nos comentários eu nunca tinha visto um de perto galera muito lindo a ave de rapina se alimenta de sapo cobra outras aves outros gavião também todos os animais aqui galera e de aves de rapina são muito importante para a natureza dando controle né das outras espécies e aí um pica-pau verde barrado lá atrás galera os passarinhos quando vê esse tipo de ave galera eles ficam alarmando e existe o perigo na área né o que eles se alimentam deles também ninhos esse aqui costuma até ir atrás de frango se for de pequeno porte ali ataca para comer e aí você tá no canal junho mesquita obrigado aí todos que segue a gente aí nas redes sociais aqui dentro do youtube tá ele aí galera esse é o canto dele aí é o gavião vermelho da caatinga fica pau ficou alarmando aí mas olha por trás ali e se você conhece como outro nome se falha aí nos comentários comentários não foi inscrito canal te convida mostrando essas beleza natural e aqui na nossa região isso aqui é o famoso gavião né que a gente já trouxe também vídeo dele é outro esperto de gavião né o carijó o avião carijó galera ele ataca mais rolinhos e outros perto de pombas a voante que a gente tá arrebaçando a gente que conhece né ele o ninho também cobra se você gosta galera deixe seu vídeo se inscreva no canal ativa o sininho deixa o joinha que é muito importante